Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Marisa no Nique da Banana Eu vou mostrar rapidinho pra vocês, vou tentar falar mais devagar porque esse dia eu recebi um comentário dizendo que eu falo muito rápido E realmente eu falo muito rápido Bom, vou mostrar pra vocês duas peças que comprei pra Isabela Que é esse blusãozinho aqui Ele é tamanho 2 anos, custou R$29,90 Achei um preço super bom Tava tudo em liquidação lá E eu esperei essa liquida pra comprar alguma coisa pra mim também Esse aqui foi R$39,90, não achei um preço tão barato Mas pela qualidade do material, assim, valeu a pena Ele é tamanho 4 anos A Isabela tem um ano e 5 meses, como vocês sabem Mas eu prefiro comprar roupa maior pra ela Porque pelo menos vai durar mais tempo Do jeito que essas crianças crescem Pra mim eu comprei esse... Essa blusa aqui Que ela é assim Aí tem essas rendas aqui atrás E ela custou R$15,99 Pessoal, então eu vou mostrar o resto pra vocês Que eu comprei Ai que saco, enroscou aqui Enroscou no negócio Opa, deu Comprei essa sobrelegue preta Que ela tem esse detalhe aqui Ela custou R$39,90 Comprei essa blusinha branca Super básica Com essas bonequinhas Ela custou R$9,90 Comprei essa blusa preta Ela custou R$9,90 Meu menino comprou essa camisa aqui Camiseta preta Custou R$9,90 Ele comprou esse aqui Foi um super achado Um moletom super grosso Tamanho G Ele custou R$19,90 Achei super barato E eu comprei esse moletom pra mim Custou R$39,90 Ele é floral Bem diferente de todas as peças que eu tenho no roupeiro Bom, então é isso Essas foram as comprinhas Espero que eu tenha falado devagar Pra vocês entenderem Se vocês gostaram Não esquece de avaliar o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Que é super importante Pra você receber todas as novidades Obrigada por assistir Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau